Animais extintos que podem voltar a vida, parte 7, alce gigante, o maior alce do mundo, se liga nesse alce mano, ele foi o maior alce que já existiu na terra, seu tamanho poderia chegar a 4 metros de comprimento, e o seu peso podia chegar a quase 1 tonelada, já vai imaginando mano, esse chifrudo foi extinto há cerca de 11 mil anos atrás, o ultimo alce gigante foi encontrado na Irlanda, mas ele também poderia ser encontrado andando pela Sibéria, imagina você conhecer um alce com chifres que mediam a cerca de 3 metros e meio de uma ponta a outra, se é louco mano, e eu fico imaginando essa chifrada dele, esse animal incrível conhecido como alce gigante já foi desaparecido, infelizmente, e as causas desse desaparecimento foram provavelmente as mudanças climáticas das regiões aonde ele vivia, assim como no caso de outros animais, as condições climáticas em que ele vivia, favoreceram a preservação de tecido moles, ou seja, seus pedaços foram encontrados em ótimo estado de preservação, tornando essa espécie um ótimo candidato para ter o seu DNA extraído para manipulação futura, e você pode ter certeza que esse alce gigante vai voltar a vida de novo, e aí, você quer que ele volte ou não?